Essa aqui é uma árvore conhecida popularmente como pessegueiro do mato, pessegueiro bravo, é uma espécie do gênero prunus, família das rosáceas, mesmo gênero do pessegueiro cultivado, que é exótico, essa aqui é nativa, apresenta folhas alternas espiraladas, folhas simples, discolores, face adaxial bem verde escuro, brilhante, connervação impressa, brocidodroma, face abaxial discolor, presença de um par de glândulas amarelas ali na base do limbo, a gente pode ver isso em todas as folhas dele, aqui tem uma também, parece uma pintinha amarela. Eu vou mostrar o detalhe da parzinha de glândula comum no gênero prunus, uma espécie nativa, esse aqui é prunus mitifolia, aqui a gente pode ver bem nessa pintinha amarela aqui, é o tipo de glândula que é comum nele, às vezes ela fica junto do, quase que encostada na nervura, né, olha lá, isso aqui é uma dica porque ajuda na identificação desse gênero, das espécies nativas desse gênero no Brasil, né, aqui a gente pode ver também, as vezes ela fica encostada na nervura primária, as vezes fica afastada, depende da espécie, aqui a gente tem a casca dele, é bem íntegra, não esfoliante, né, estriada, leite selada, bastante lenticela na verdade, planta bem típica aí de região serrana aí na Mantiqueira, na Serra dos Órgãos tem também, é o Pessegueiro do Mato, Bruno Smith Folha.